A equipe do Real, ela está sabendo jogar mais o jogo, enquanto a equipe do Crespon está tentando pressionar, a goleira está sozinha, tirou de qualquer jeito, do jeito que dava lateral para o time do Crespon. Agora já exagerou, né, prefeito? Ficou sozinha com a bola no pé, o Crespon foi lá, rochou, teve que jogar para a lateral. Exatamente, Nivaldo. Quando a equipe do Crespon pressiona, é nisto que a equipe do Real, ela começa a espanar a bola. Significa que o Crespon tem que pressionar mais. Tem que pressionar, tem que ir para cima, às vezes que chegou pressionando, quase que deu certo, já falaram quase que saiu o gol do Crespon. E lá vem o Crespon pela direita, vem tentando, caiu. O juiz falou que não foi nada, apenas lateral. Mais um lateral para o jogo, mais um lateral para o jogo, já está batido, já está valendo aqui no defileiro. Pela direita, vem tentando fazer a fita, jogou, tirou do jeito que dava, o assistente já marcou, escanteio. Escanteio para o Crespon, vamos para cima, Crespon, vai para cima, Crespon. Tenta crescer no jogo, sabe que é importante, tem que fazer o seu gol para chegar a sonhar com a grande final. Foi um escanteio, prefeito, que quase, quase que o Crespon fez o gol. Vamos ver agora. O professor Valencia Orientano já autorizou, já jogou, saiu com tudo, tirou a defesa do Real. E vem tentando, bate e rebate, já tem jogadora do Crespon caída, vem tentando o Crespon, passou da primeira, passou da segunda, a terceira, já não deu certo. E vai ligando o contra-ataque na velocidade, e vai vindo para cima. São cinco, cinco do Real contra três do Crespon. Falta, falta sem bola, falta sem bola. Se não marcar nada, foi bonzinho, viu, o Adriano Luiz? Agora, tem um detalhe importantíssimo, não pode dar espaço para a Camila Pini. Ela é a armadora do time, ela sempre sai em velocidade, puxando o ataque da equipe do Real. O Crespon, ele tem que chegar mais junto, né, na Camila Pini, porque sempre é jogadora que pensa mais nas jogadas, e geralmente resulta, né, um ataque bem trabalhado quando passa a bola pelos pés dela. Então, esse ponto aí, a equipe do Crespon está falhando, porque a jogadora mais habilidosa, e principalmente velocista, acaba tendo um espaço maior, o qual ela não pode ter. Esse daí é um ponto de atenção que a equipe do Crespon está vacilando até o momento, Nivaldo. É isso daí, mais uma vez, mais uma falta para o time do Real bater aqui no meio de campo. E parece que vai ser bola na área. Já pegou, já cruzou, já jogou! Quase, testou, passou do lado do canto esquerdo do Crespon. Por pouco, prefeito, por pouco o Real não abre mais. Zupacá, foi por pouco, e mais uma vez de bola parada. É, a bola parada do Real sempre ocasiona em perigo, né. A equipe do Crespon, geralmente, não se posicionando de uma forma correta. Até o momento, essas jogadas aéreas sempre é quase vantagem da equipe do Real. O Real tem que aproveitar, né, porque realmente está muito bem no jogo. E lá vem vindo, vem tentando, cruzamento na área. Passou por todo mundo, é a abetragem ali ligada, atenta, falou, opa, está paralisado. Falta de ataque do Real. Por enquanto, aqui no defileiro, o Real vai ganhando de 1 a 0 em cima do Crespon com golaço. Como já disse o prefeito, o Crespon tem que crescer no jogo. Tem que vibrar, tem que ir para cima, tem que marcar pressão para tentar. Apenas um gol de diferença e vamos para cima, Crespon, tentando de tudo quanto é jeito. Mais uma vez, a marcação é dura, cerrada, já está parado o jogo. Mais uma vez, falta do time do Crespon. Está complicado, prefeito, está complicado. Tem que ter mais calma, jogar futebol. Então, Nilvaldo, como eu afirmei há poucos instantes, não pode dar espaço para a Camila. A Camila, geralmente, ela pega essa bola ali no meio de campo. É a grande jogadora ali, até o momento, nesse primeiro tempo da equipe do Real, sempre pensa as jogadas. A equipe do Crespon tem que marcar mais em cima, porque se trata da jogadora mais acionada. Mas também tem que ter tranquilidade. Tem que marcar, mas roubando a bola, não fazendo falta. Porque cada falta cometida sempre sugere uma jogada bem trabalhada da equipe do Real. O Crespon tem condições, mas ele tem que colocar a bola no chão, porque jogar de qualquer jeito não vai conseguir o resultado. Não vai conseguir, já está tocando, já saiu o time do Real, vem aqui pelo meio, tentou, já interceptou o Crespon, vem pela direita, vem precisando desse gol, vem tentando trabalhar, achar essa jogada, se aproximar na área, mas não está conseguindo, está caído no chão, vai vir cartão amarelo. Vai vir cartão amarelo para quem, prefeito? Opa, tumulto ali no meio de campo, falta da Marcela. O time do Crespon levou o amarelo, as atletas vão ali, vai se juntando, fazendo aquela famosa rodinha do lado do árbitro, tentando pressionar, mas já está feito, já está dado, a bola já está no chão, já já vai ter. O Crespon vai ter que vir para cima, vai ter que tentar virar esse jogo, apenas um, um gol de diferença, apenas um gol de diferença, e o Crespon tem que vir para cima, tem que com tudo, e também não pode levar. Um detalhe importante, Nivaldo, é que foi uma falta que realmente mereceu o cartão amarelo. Tem jogadora que faz a falta, uma falta até de forma merecida, bem aplicada o cartão amarelo, e a jogadora ainda questiona. Então, assim, tem que aceitar, né? A partir do momento que cometeu uma falta, não pode questionar o juiz, porque realmente foi antijogo aquilo dali no meio de campo. É, isso daí é, o jogo está ficando quente, está ficando emocionante, vai se aproximando do intervalo, vai autorizar. Atletas do Crespon já dentro da área, posicionada, vai ter bola, vai ter bola no alto. Já pegou, jogou no alto, dentro da área! Se passa, prefeito, se passa o Crespon, ia ficar cara a cara com o gol, fatalmente ia ficar um a um. Exatamente, né? Foi uma grande intercepção ali da zagueira da equipe do Real, mas se ela falha naquela jogada ali, certamente ia sobrar sozinho ali para a atacante da equipe do Crespon e falha o empate, sem dúvida. Se ela falha já era, essa hora estavam gritando gol e o jogo estava um a um. Mas não foi isso que aconteceu, o time do Crespon vem para cima, é escanteio, continua tentando, já jogou a bola dentro da área, vem tentando com tudo! Tirou do jeito que dava o Real! Mais uma jogada perigosa do Crespon, e vem pela direita, são duas contra uma e deu o Real, jogou para a lateral. Mais uma vez agora, lateral para o time do Crespon, vem tentando de qualquer jeito o time do Crespon, vem para cima, já está bem mais adiantado, prefeito, o time do Crespon. Então, é isso que a equipe do Crespon tem que fazer, não tem outro caminho, não tem outra alternativa, tem que pressionar a equipe do Real e tentar pelo menos um empate nessa primeira etapa, é a única chance que o Crespon tem de ir à finalista. Virar o jogo e garantir uma vaga na grande decisão. É, isso daí, o lateral já está batido, tentou bola na área mais uma vez lateral, pois é, perdendo de 1x0, 2x0, 3x0, não importa, vai estar fora de qualquer jeito. E mais uma vez, o time do Crespon vem tentando chegar, protegeu, caiu, fez a defesa simples, fácil, fica com a bola ali, vai cadenciando o jogo, vai esperando as jogadoras se organizarem ali do seu time, saber aonde que ela vai sair jogando. E por enquanto, o Crespon vem tentando subir sua marcação, dando dificuldade para o time do Real sair. E ela dá um balão, joga lá na frente, a defesa do Crespon tira dali, joga para o meio do campo, já está dominando a Bárbara ali pelo meio, tentando, saiu com bola e tudo. 4 minutos de acréscimo. Vão ser 4 minutos a mais no primeiro tempo, prefeito. É, 4 minutos ainda, há possibilidade de fazer aí, de repente conseguir um empate, mas também tem que ter o cuidado para não levar o segundo gol, porque se levar o segundo gol, aí definitivamente vai ficar muito complicado. É isso aí, lá vem por enquanto pela direita, o jogo está pegado, é garra, garra, empurra, empurra. Lateral, lateral para o time do Real. E vai tentando ali, é importante. Finalzinho do jogo, o Crespon tenta crescer no jogo, o Real tenta abafar e fazer seu segundo gol, já está pela direita. Vem tentando, reclamou de falta, o hábito em cima, falou que não houve nada. E por enquanto vem um bingo, o jogo está duro, o jogo está forte, o jogo está firme pela direita. E vem jogando, tentou fazer a fita, passou bonito. Se entrar dentro da área, vai dar trabalho. Tirou na hora certa o time do Crespon, tirou na hora certa. Mais uma vez, agora é bola parada, prefeito. É, mais uma vez bola parada, aumentar a tensão ali, porque senão, como a maioria das jogadas é dessa forma que a equipe do Real cria mais jogadas, não pode vacilar, né? Já está quase finalizando aí o primeiro tempo. Já está autorizado, já cruzou para dentro da área, no bate-rebate, bateu no travessão! Gol! O gol é do Real! Real, Real, Real 2! E o Crespon, o Crespon está com 0, amigo! Conectado aqui no Gamados por futebol! Crespon, 0! E o Real está com 2! Por enquanto vai dando final! Final! Minas vs Real! Levou o segundo gol, prefeito! Não podia! Finalzinho do segundo tempo! Num bate-rebate dentro da área! Emocionante! No travessão, voltou no pé, empurrou para dentro! E estava feito! Real 2! Crespon, 1! É, foi mais, como eu falei, antes da jogada ali, a equipe do Crespon mais uma vez falhou na jogada aérea, a bola ficou se oferecendo ali, a Rafa Soares, de forma oportunista, acabou aproveitando e fazendo o segundo gol. Se já estava difícil, Nivaldo, agora a situação piorou muito mais, porque além de empatar o jogo, a equipe do Crespon tem que fazer 3, 3 para poder ganhar... Lá vem pela direita o Crespon, não quer nem saber se está acabando, se não está, tentou o cruzamento para a área, tirou do jeito que dava o Real, tirou, mas a bola é do Crespon, tentou fazer a fita e falta marcada, prefeito! Uma falta ali na entrada da área, pode ser jogada e saída, pode ser direto, pode ser cruzamento, vai vir, vai vir perigo, perigo para o Real. É, agora não tem mais nada a perder, o time tem que ir para cima, tem que conseguir pelo menos um golzinho aí nesse final de primeiro tempo e para o tempo aí conversar, esfriar a cabeça e tentar de repente voltar muito melhor nessa segunda etapa. Mas nesse primeiro tempo, sem dúvida, a equipe do Real foi extremamente superior à equipe do Crespon e merece o placar de 2x0 até o momento. 2x0, mas pode mudar agora, pode ser 2x1, porque o jogo está acabando o primeiro tempo, e tem bola parada, será se a Bárbara vai bater direto, será se ela vai ser jogada e saída, se vai cruzar, já está autorizado, o árbitro autorizou, preparou, bateu direto para o gol! Que batido espetacular! A goleira foi lá, mergulhou, buscou o prefeito, que defesaça! Quase, 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 quase que o Crespon não abre o seu placar! Real 2, Crespon 0! Jogou para a linha de fundo, escanteio para o Crespon! Grande defesa da goleira da equipe do Real, Real até o momento faz um grande partida. Já está autorizado, bola na área, tentou, escorregou, passou por todo mundo, bateu de longe! Tirou mais uma vez a defesa do Real, vem tentando, pela direita ali, dominando, está sozinha, tem que sair para a jogada individual, já apareceu, tentou, perdeu, sobra mais uma vez para o Crespon, e lá vem o Crespon pela direita, vem tentando, sentou, protegeu, saiu, saiu fácil! Fácil, 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 aproveitou que saiu e acaba o primeiro tempo! Real, o Real está com 2 e o Crespon com 0 no defelê! Vale, vaga para a grande final, tudo paralisado, prefeito! O intervalo de jogo, agora é hora de ir para o banco e se organizar! É, primeiro tempo agora termina aqui no campo do defelê, A grande verdade é que durante esses primeiros 90 minutos, a equipe do Real foi simplesmente, eu diria, superior à equipe do Crespon, merece o resultado, construiu o placar para isso, enquanto a equipe do Crespon tentou uma ligação direta, a equipe do Real trabalhou muito bem a bola e aproveitou principalmente as jogadas paradas, porque nós tivemos aí dois gols de lance, de jogadas paradas, uma foi no cruzamento e a outra foi de jogada ensaiada, só que a equipe do Crespon faltou mais atenção nessas jogadas, porque dá para interceptar de uma forma mais organizada, então eu diria que o placar é justo sim, 2 a 0, se a situação já era difícil, porque a equipe do Real joga pelo empate, imagine agora, que a equipe além de chegar ao empate de 2 a 2, tem que virar o jogo, ou seja, a situação é complicadíssima aqui, e eu diria que o Real está com o pé, ou até os dois mesmo, já na final do Campeonato Candanco Feminino 2020. É, prefeito, está difícil para o Crespon, mas como eu disse, não é impossível, futebol pode acontecer de tudo, mas tem que mudar o jeito, tem que mudar o espírito, tem que mudar tudo para poder mudar esse placar, tem que fazer 3, e se fizer 2 a 2, prefeito? Aí o resultado é da equipe do Real, porque ela joga pelo empate, e só interessa mesmo a vitória para a equipe do Crespon. Então tem que ganhar de qualquer jeito, tem que ganhar de qualquer jeito, por enquanto aqui no Defelê, jogo parado, intervalo, já já a gente volta. Obrigado. 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 E aí 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 Obrigado. 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 45 já passou, então agora tem mais 45 minutos e não tem outro caminho. Tem que pressionar desde o primeiro minuto até os últimos 45 aí para poder conseguir uma vitória épica, né? Ou seja, fazer três gols e não levar nenhum. É difícil sim, mas não é impossível, Nivaldo. Ah, Pinto Adriano Luiz Valeiro, 45 minutos importantíssimos para a grande final. Estamos a 45 minutos para saber quem vai enfrentar o Meninas. E aqui, Real 0, Real 2, Real 2, o Crespon está com 0. E por enquanto vem aqui, vem o Real, vem tentando, tentou de qualquer jeito, saiu o Fraquio, saiu, chegou o time do Crespon. E por enquanto vem dando o Real, Real vem fazendo 2x0, prefeito, 2x0 vem fazendo o Real. É, 2x0 e só que não pode vacilar, ou seja, olha só o ataque já da equipe do Real. E lá vem chegando, vem pela esquerda, vem tentando o time do Crespon, tenta tirar de qualquer jeito, mas não consegue. Lateral, lateral para o time do Real. E fica ali, fica brava a jogadora do Crespon. Queria, queria a bola para o time dela. E lá vem o Real, preparado para a cobrança lateral. Vem no bate e rebate, vem tentando de qualquer jeito, tirou do jeito que dava, vem pela direita ali, dominando a bola. O time do Real como no primeiro tempo, com calma, com tranquilidade, já vem trazendo para a direita. Já tentou, a SD tem habilidade, ela é canhota, se puxar para o meio pode sair uma bomba perigosa. E olha ali, vem tentando ver pela direita. É isso aí prefeito, o time do Real já começa com tudo, já vem pressionando o Real. E aí, chute de meta, passando para a direita da equipe da cidade, hoje aqui no DFG. O Crespon veio aqui para o DFG com a missão de poder tentar superar o forte time do Real Brasília. Segundo empate do Gentil, jogo muito disputado entre as duas equipes. E nessa volta, o time do Real. E aí, com uma vantagem 2x0. Pois é, prefeito, vamos aqui, o Real vem tocando a bola com tranquilidade, sossegado pela defesa, tentou profundidade, caída no chão. O hábito disse que não foi nada, pode levantar, bola do Crespon. É, foi nada nessa jogada, foi um contato ali involuntário entre as duas jogadoras. Como começou o primeiro tempo, a equipe do Real começa já dominando a segunda etapa, só que é aquela história. Se o Crespon não acordar agora, a tendência é o quê? É o Real continuar pressionando e chegar até o terceiro gol. Até o momento, o Crespon não voltou para o segundo tempo. E não é essa a postura que o time tem que ter dentro de campo para poder conseguir virar um placar fazendo três gols. Mas, nessa não é a postura que tem que ter para poder chegar na grande final. E o Real vem fazendo isso, vem botando pressão, vem para cima, tocando a bola, com calma, volta, organiza. E o Crespon tem que ir para cima, tem que tentar. Vai quebrando a bola, a goleirona, vai jogando para o ataque. De qualquer jeito. Opa, empurrou por trás, falta. Falta, falta para o Crespon, a jogadora está caída, a atleta está ali, a Bárbara. Diz que está sentindo, já vai levantando, conversando com a arbitragem. Pois é, prefeito. O Crespon parece que ficou no intervalo. O professor chamou, 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 escutei daqui mesmo, mas voltou com a mesma pegada. É, agora tem um lance ali de bola parada, lançar ali na pequena área para ver o que acontece. E, de repente, surgiu ali uma oportunidade, fazendo agora esse primeiro gol diminuir no placar. Aí a tendência é o quê? É partir para cima e tentar, pelo menos, empate. É uma situação de cada vez. E já está autorizado, o time do Crespon vai tentando bater o rasteiro. Sobrou, bateu de onde estava. Tirou de qualquer jeito a defesa do Real. E lá vem o Crespon. Já fez, não foi nada, foi na bola. Tirou de bico. E ficou sentindo ali. Pois é, a Dani tirou do jeito que dava para o efeito. Meteu o bico na bola lateral para o Crespon. E o Crespon já vem se organizando, bate o lateral. Vem tentando uma jogada de efeito. Chegou com tudo, chegou com tudo a jogadora do Real. Fez um sorriso irônico, foi falta. Diz que não foi nada. E a arbitragem já vai preparar para o decombrança. E já vai indo ali o Real, sabe que essa bola é importante. Sabe que esse momento é importante para o jogo. Ela precisa, elas precisam fazer o gol para poder continuar a Cisa. E quem sabe chegar na grande final do campeonato do Candango. E já está autorizado. Vai ter bola na área, jogou, levantou. Vem dominando. Tentando mais um dado. Duas contra uma ficou difícil. Domina no peito, faz jogada de efeito. O balãozinho reclama que foi mão. Mas a arbitragem manda seguir. E vem pela direita na área com o Zou. A Lana tirou na hora certa, na hora do arremate do time do Crespon. Ela foi lá, tirou o perigo dali. E escanteio, escanteio para o Crespon. Vai tentando, vai tentando o Crespon jogar essa bola dentro da área. Quem sabe sair o seu golzinho. Quem sabe encostar no placar. Acendeu o jogo. A chance, essa é a chance de chegar na final. A bola já está batida. Bateu o fraquinho, bateu o rasteiro. Ali antes do primeiro pau, a defesa do Real já tirou. E lá vem o Crespon, vem pela direita. Mais uma vez, bola na área. Levantou, chegou, tentou. Gamados para o futebol. Passou perto, passou perto, passou perto, prefeito. Foi quase. O Crespon está aceso. Está vindo para cima. Está tentando. O torcedor do Crespon, falta arrancar o cabelo. Mas está difícil. Do outro lado tem o Real. Um grande time. Mas o jogo está bom. O jogo está pegado. Está 2x0 para o Real. O Crespon tem que ir para cima. Sabe que esse é o momento. Tem 45 minutos que já se passaram. E lá vem pela direita o Real. Vem tentando. Vai entrando dentro da área. Vai tentando. Toca. Rolou para trás. Está sozinha. Tem tempo de pensar. Jogou para dentro. Tirou. Tirou do jeito que dava ali o Crespon. Jogou para a linha de fundo. Escanteio. É isso mesmo, prefeito? Escanteio? É. Escanteio para a equipe do Real. Mas o fato é que realmente nesses dois, três minutinhos aí a equipe do Crespon se reencontrou novamente no jogo. Mas não pode dar o contra-ataque para a equipe do Real que é muito perigoso. Tem que ter o ponto de atenção agora nesse cruzamento porque os dois gols da equipe do Real surgiram justamente na bola parada. Onde a equipe do Crespon tem que aumentar a intensidade de atenção. Ele já está almoizado. Já jogou a bola para dentro da área. Cabeçada. Passou do lado. Passou pertinho. Tirou no tinta. Foi quase. Quase que faz o terceiro gol Real. Mais uma vez bola parada. O Crespon tem que ficar ligado nessa bola do Real. Tem que ficar ligado. É perigoso o time do Real. É perigoso o time do Real. Bola parada. E já está batido. O Crespon já sai. Tenta a jogada. Dominou no meio. Vem tocando. Vem pela direita. Tentando fazer a fita. Tocou para o meio ali. Vem tentando. Toca no lado. Toca no outro. Bate e rebate. E sobrou para o Crespon. Se jogar na área é perigoso. Tentou para um lado e jogou para o outro. Não entendeu a jogada. Foi para um lado e a bola para o outro. E a bola ficou fácil. Fácil. Fácil para a Flávia fazer a defesa. E já está batido. Já jogou a bola para frente a Flávia. Vai tentando. O Crespon afasta ali. Domina no meio de campo. Tenta fazer a fita. Passou na primeira. Tocou entre as pernas da segunda. Vem trazendo pelo lado esquerdo. Agora o Crespon está aceso no jogo. Está vendo para cima. É importante esse momento. Pela esquerda. E vem para o meio. Tentando bater de longe. Bateu para o gol. Muito bem. A Flávia vai lá. Faz a defesa em dois tempos. E já sai jogando pela esquerda. O Real sabe que não pode dar mole. Não pode dar mole. Senão o Crespon vai lá e pega. Pega a vaga para a final. E lá vem o Real pela esquerda. Tentando trazer para o meio para tentar bater o chute. Três do Crespon. Foi lá e tirou. E lá vem o Crespon de novo. Já começa a ganhar essa segunda bola. Vem para cima. Vem para a esquerda. Vem tentando. Vem tentando. Voltou para trás. Vai procurando o jogador. Tentando achar uma jogada. Vai levando. Chegou. Tirou o time do Real. O jogo é brabo. O jogo é valente. Vale vaga na grande final. E já vem pela direita. Já vem pela direita. Mais uma vez o Crespon foi lá e desarma o time do Real. E já tenta. Já tenta ligar o contra-ataque. Voltou. Levantou a cabeça ali. Tentou virar o jogo. Vem pela direita. Linda. Linda. Dominada. Já dominou cortando. Já botou no meio. Pela esquerda. É emoção aqui no defileiro. Vem tentando o time do Crespon. Sabe que precisa fazer esse golzinho agora. É importante. E vem ali pela direita. Vem voltando. Vem fazendo. Vem fazendo. Está sozinha. Vai jogar dentro da área. E sobrou para o Crespon. Nada. Nada. Disse foi o professor. Falou apenas que foi impedimento ali. Tentou. Chegou com perigo o prefeito. Agora o Crespon acendeu no jogo. Toda vez que sobra. Que dá mole. Ele está chegando. Está vivo. E mais uma vez. Agora é falta. É falta para o Crespon. Não está dando mole. O Real está assim. Sabe que tem que fazer a falta para poder parar ali. É isso mostra claramente que a equipe quando coloca a bola no chão. Tem toda a qualidade técnica para poder fazer um bom jogo. Ela poderia insistir mais por esse lado. A equipe do Crespon é um bom time. Mas percebe-se que o time está muito nervoso hoje diante da equipe do Real. As jogadas estão sendo bem trabalhadas. Aquele último lance ali. Se não tivesse impedimento. Certamente ocorreria o gol. É bom o time do Crespon estar pressionando a equipe do Real. Para não deixar ela em uma zona de conforto. Até o momento o placar é totalmente favorável do Real. Mas o Crespon tem todas as condições de chegar aí. Pressionar mais. E quem sabe chegar ao empate. E consequentemente chegar a virar o jogo. É difícil sim. Mas não é impossível. É como eu digo. É difícil mas não é impossível. Isso aqui é futebol. E é por isso que tem essa paixão. E a bola já está valendo. Já está na área. Vai ser ganhando o time do Crespon. Gol. Gol. Pode gritar gol torcedor. Comemora. Vibra. Vibra bastante o time do Crespon. O Real está com dois. E o Crespon. O Crespon está com um. Encosta. Encosta o Crespon. Está vivo no jogo. Bateu assim. Falou. Ei. Eu estou vivo. Diz o Crespon para o Real. E já está valendo. O Real não quer nem saber. Já roubou a bola. Já tenta ir para cima. Tenta tirar a diferença. Por enquanto vai dando o Crespon. Vai dando o Crespon. É pressão total do time amarelo. Prefeito. É um lindo gol. Dizia. Terminei de falar sobre essa situação. Jogou ali na pequena área. Um gol de cabeça. Tirou a goleira da equipe do Real. Merecidamente. O Crespon. Desconta. Fazendo o primeiro gol. E pode correr atrás do empate. De repente. Quem sabe. Não consiga virar esse jogo aqui. E tentou de longe. O Real. O chute foi para fora. Sem perigo algum. Para o gol do Crespon. Tentou mostrar mais a resposta. Agora o Real. Mas a bola foi longe. Sem perigo algum. Apenas ficou olhando o Crespon. A bola saiu para poder bater o tiro de meta. Pois é. E como eu estava falando. Nivaldo. Quando o jogo não está dando ali para você. sair tocando. De pé em pé. Você tem que aproveitar as jogadas paradas. E foi justamente o que a equipe do Crespon aproveitou. Jogou. Alçou a bola na pequena área. E o Crespon fez o gol. Merecido. Esse gol do Crespon. Agora tem que continuar. porque tem jogo ainda. Tem muito jogo para acontecer. Tem muito jogo. Tem muito jogo. E está vibrante o time do Crespon. Está indo para cima. Está com emoção. Está com garra. É isso que essas meninas precisam fazer. Mostrar futebol. E está valendo vaga para a grande final. Prefeito. E tem que ser com vontade. Se não for não vai não. Sem dúvida. Tem que continuar com essa intensidade. Porque não resta outra alternativa. A equipe do Crespon. Se não for partir para cima. Enquanto a equipe do Real. Está na zona de conforto. Mas também não pode entregar o jogo. Porque o Crespon está vivo no jogo. O Crespon está vivo. Já roubou a bola. Vem pelo meio. Vem tocando de pé em pé. Chegou por trás. Caiu. Diz que pediu falta. O árbitro disse que não foi nada. Já está de pé. Lá vem o Real por enquanto. Vem com a bola dominada. Com a sua capitã. Tentou proteger. Virou pela direita. Esticou a ponta da chuteira. Tentou interceptar. Mas não conseguiu. O time do Crespon. Vem com tudo. Jogou para fora. Vem chegando ali. Não saiu na linha de fundo não. Ela vem vindo. Tentou a fita. Pela lá. Ela é perigosa. Entrou dentro da área. Não foi nada disso. O árbitro levanta. E o time do Crespon não quer nem saber. Bota velocidade. Levanta essa bola. Tenta ganhar na agilidade. Mas já recuperou o Real. Mais uma vez. Não foi falta. Mandou seguir o professor Adriano Luiz. E ali pelo meio vem vindo. Vem vindo o Real. Tentando. Passando de pé em pé. Jogou pela direita. Perigoso. Mas já está impedido. Não vale mais nada. Se valesse era perigoso. Mas levantou o assistente lá. Diz. Ei. Não vale mais nada. Pode parar. Bola parada aqui no defelê. Prefeito. É. Agora o que não pode acontecer. É essa falta de atenção. Na zaga defensiva da equipe do Crespon. O jogo aí. Só um instante. Prefeito. Que vem vindo aqui pela direita o Crespon. Está aceso. Está brigando. Está bonito de ver o Crespon jogando. E lá vem. Já pediu a bola. Já vem pela direita o time do Real. Pela esquerda. Pela esquerda. Vem tentando com tudo. Entrou na área. Fez a fita. Vai tentar. Tocou para o meio. Está sozinha. Se bater perigo. Perigo. Para fora. Sem perigo algum. Para o time do Real. A goleira só ficou parada olhando. Sabendo que ali é para fora. Mas está chegando o Real. Está mostrando o seu cartão de visita. Falou que se vacilar ele vai lá e vai meter mais um gol. Mas o Crespon está ligado. Está aceso. Está guerreiro. Sabe que não pode dar mole. Está indo para cima também. O jogo é vibrante. O jogo é emocionante no DFL. É um jogo emocionante. Jogo lá e cá. As duas equipes buscando a vitória a qualquer custo. De um lado a equipe do Crespon buscando o empate. Consequentemente de repente virar o jogo. E o Real sempre aproveitando os contra-ataques. Nivaldo. É muito atento. Muito atento. E vem vindo pela direita mais uma vez o Real. Vem tentando com tudo. Vem trazendo. Saiu com bola em tudo. E disse o que? Tiro de meta. Saiu realmente. Literalmente. Com bola em todo o time do Real. É isso daí. O momento. O momento é do Crespon para você, torcedor. Ligado aqui no Gamatas por Futebol. Se prepara. Que até o final promete. Pode abrir o olho. Não quero ver nem piscando. Porque vai ter emoção. Garante. E lá vem de novo o Real. Vem na garra. Tentando o cruzamento. Passou. Passou. Passou por todo mundo. Bateu na bandeirinha. E a regra é fácil. A bola bateu. Não saiu. Está valendo. Foi lá. Chegou. Momento inusitado. Prefeito. Foi rolando devagarzinho. Bateu na bandeirinha. Parou. E a regra é clara. Não pode tirar um pouco a atenção do jogo. Bateu ali no pau da bandeirinha. Acabou. Não saiu na bola. Ela quase que ocasionou nenhum ataque para a equipe do Real. E quase. O jogo é laicá. Já foi no bate e rebate. A bola vem sobrando para o Real. Agora é perigoso. Ela sabe driblar. Sabe finalizar. Tenta puxar para o meio. Não foi nada. Não foi nada. Bateu no ombro e caiu. Diz o professor. Mandou seguir o hábito da partida. E lá vem o Real. Vem brigando com o Crespon. Não empurra. Já recuperou. Estava impedida. Fingiu que nem viu. E a bola vem sobrando fácil, fácil, fácil. Para a goleira do Crespon fazer a defesa e sair jogando ali. O jogo é laicá, prefeito. Não dá tempo nem de respirar. Agora tem um detalhe importante, Nivaldo. Que nesses três últimos minutos. Ocorreu um apagão na equipe do Crespon. Toda segunda bola ali. A equipe do Real sempre de posse da bola. A equipe do Crespon tem que aumentar um pouco ali. O fator atenção. Porque se não. Se levar o terceiro gol. Eu diria que fica muito complicado. E dificil para poder ganhar o jogo. Então ao mesmo tempo que tem a responsabilidade de atacar. Tem que saber defender também. Porque se vacilar. A equipe do Real é perigosa. E pode chegar no terceiro gol. Pode chegar no terceiro gol. E já mostrado que sabe. Sabem fazer gol. Mas o Crespon está vivo. Está aceso. O prefeito disse que tem que continuar assim. Não pode dar mole. E por enquanto vem vindo o Real pela direita. Está começando a gostar do jogo novamente o Real. Vem vindo por ali. Olha só. Olha só. Dentro da área. Tirou do jeito que dava o time do Crespon. Já tentando. Bate e rebate. Estou bom para o Crespon novamente. Vai ficando cara a cara. Chegou a defesa. Protegeu. E foi lá. Saiu fácil. Fez a defesa. Segura a bola na mão. Está ali esperando alguém se aparecer. Já jogou para o meio. Para frente. Vai tentar com a sorte. Não vale tudo. Aí fica difícil. Fica difícil. Mas não é impossível. Foi lá e recuperou. Está com a bola no pé. O Crespon. Tenta de um jeito. Tenta do outro. A Bárbara fica nervosa. A bola não passa de jeito nenhum. Bola no pé da defesa do Real. Vai tocando simples. E por enquanto vem ali. A camisa com a bola no pé. Já tocou para o meio. Já fez a fita. Vai passando de pé em pé. Vai passando de pé em pé a bola. Tentou um toque. Mas tentou errado. O time do Crespon. Bola para o Real. Fez a fita ali. Tocou para trás. Com calma. Com sabedoria. Vão tocando simples. Tocando simples. O time do Real ali atrás. E vai tentando a profundidade. Botar velocidade no jogo. No meio de campo. Não vai conseguindo vir. Tocou. Tocou sem olhar para o efeito. Aí a lateral para o Crespon. Então tem que levantar a cabeça. Não pode tocar a bola sem olhar para a companheira. Realmente houve uma displicência ali. Em relação a jogadora da equipe do Real. Real no momento é melhor do que a equipe do Crespon. O Crespon tem que voltar para o jogo de novo. O Crespon tem que voltar por enquanto. O Real está ligado. Está acendo e vindo pela direita. Já tirou de qualquer jeito o time do Crespon. Mais uma vez lateral. Mais uma vez lateral para o time do Real. Pois é prefeito. O Crespon voltou. Botou pressão. Fez o seu primeiro gol. Mas agora parece que morrou. Não pode. Não pode. Não pode. Vale vaga na final. Tem que ser emoção. Tem que ser garra até o final do jogo. Tem duas jogadoras da equipe do Crespon que estão muito abaixo daquilo que elas apresentam normalmente. Primeiro é a Bárbara. Jogadora decisiva que nos últimos jogos sempre jogou muito bem. Chamando a responsabilidade para si. E hoje não apresenta um bom futebol. E a Moara tem. E tentou. Passou direto por todo mundo. Mais uma vez cruzou o seu olhar. Já vem vindo ali tentando pela esquerda o time do Real. Não está fácil para o Crespon. Não está fácil para o Crespon. E vem tentando. Toca para o meio. Vai tentar o chute. Já chegou isolando ali a jogadora do Crespon. Chegou na raça. Na vontade. Mas ela é guerreira. Continua ali. E já intercepta mais uma vez. Já perdeu. Já interceptou. O jogo é lá e cá. Bate e volta. E lá vem o Crespon tocando. Pé em pé. Pelo meio. Agora ela mostrou a habilidade. Liga o cruzamento. Liga o cruzamento. Que a torcida está ligada. E lá vem pela direita o Crespon. Vem pelo meio. Já tocou. Passou. Escorregou. Por pouco não pega a bola. E se pega ia ser perigoso para o time do Real. E ia ter chance clara de entrar dentro da área. Sozinha para fazer o gol. E lá vem o Real tocando a bola ali atrás. Com calma. Com tranquilidade. Caçando espaço no campo. Já virou pela direita. O Crespon foi lá. Tentou interceptar a marcação. A marcação é forte. Em cima do Real. E foi falta. Falta para o efeito. Falta em cima do Crespon. É. Mais uma falta ali. A equipe do Crespon tem hora que dá uma acelerada no jogo. Mas eu ainda sinto falta, Anivaldo. De um time mais presente ali no campo de ataque. As jogadoras ainda continuam muito distantes uma da outra. Essa bola parada é muito importante para a equipe do Crespon. Porque foi através dela que surgiu o primeiro gol. Levantou, jogou, levantou. A bola na área. Saiu a goleirona. Tirou do jeito que dava. Incrível. Já sobrou no pé do Real que já tenta ligar o contra-ataque. Mais uma. Duas. Três. Quatro. Contra uma. Fica difícil. Lateral. Bola para o Real. E tem que arriscar mais. Chegar ali na intermediária. Arriscar o chute de longa distância para ver se de repente consegue empatar o jogo. Mas o Real no momento ainda é melhor. A equipe do Crespon tem que voltar novamente porque tem futebol e capacidade para isso, Anivaldo. O Real é melhor e vem vindo pela esquerda. Vem sozinha. Se driblar, vai ficar cara a cara para o gol. Bateu. Defesaça do Crespon. Que defesa. Ela foi lá. Jingou. Puxou. Bateu no cantinho. Caiu. Fez a defesa. E já ligou com o ataque. O Crespon precisa fazer o gol. E não está perdendo tempo. Vem pela direita. Já vem tocando. Vem cadenciando. Vem procurando suas atletas. Vem trazendo o time do Crespon. Agora precisa, Crespon. Precisa, Crespon. Precisa, Crespon, desse golzinho. E vai tentando jogar na área de profundidade. Saiu. Saiu com tudo a defesa do Real. Caiu a goleirona. Foi lá. Fez a defesa. E já está ali preocupada para sair jogando. Sabe que o jogo é emocionante. Sabe que tem que ir para o ataque. E o Real tenta. Tenta o lançamento. O cruzamento. Domina no peito. Domina no peito, Crespon. Que defesa. Que boa, garota. E vem vindo ali. Falta. Foi falta, prefeito. É, falta clara. É uma jogada ali. Mas é assim. É a característica da Camila. A Camila, além de ser uma boa atleta. Chama a responsabilidade para ser. Ela marca muito bem ali também. Ajudando as companheiras. E é a forma do Real tentar breclar o jogo da equipe do Crespon. Afinal de contas, o Real está garantindo a vaga para grande finalismo do Campeonato Candango 2020. Por enquanto, está dando o Real em Minas na grande final. Mas o Crespon precisa empatar esse jogo e até virar, como já explicou o prefeito. Porque o empate do Real, devido a melhor campanha, não é, prefeito? Exatamente. Então, a vantagem é muito grande da equipe do Real, além de jogar melhor do que a equipe do Crespon. Mas o Crespon, como eu falei, tem condições aí. Tem que buscar o resultado. Não tem outro jeito ganhar. Não tem outra alternativa para a equipe do Crespon. É, precisa ganhar. Precisa fazer dois gols. Não levar mais nenhum para poder chegar na final. É difícil. É difícil, mas não é impossível. Aqui é o futebol. E lá vem vindo o time do Crespon. Tenta uma jogada individual na marcação. Agora são duas. São duas contra uma. Já tocou, passou, caiu. O professor mandou seguir. O Adriano mandou seguir. E vai tentando. Vai sozinho. Se entrar é perigoso. Saiu com tudo. Saiu com tudo a goleira do Real. Tirou dos pés. Tirou dos pés do Crespon. Ia ser no segundo. Dois. Ia ser no segundo. Ia ficar dois. Dois a dois. Mas não aconteceu. E vai cartão amarelo para quem, prefeito? Vai ser cartão da Isabela. É, a Isabela, ela acabou atingindo a jogadora da equipe do Crespon. Um cartão amarelo merecido, porque a jogadora chegou atrasada no lance, né? E acabou que o juiz viu ali, claramente, um lance viril e merecidamente levou o cartão amarelo. Alô, prefeito, ouvinte ligado aqui no Gamatas para o Futebol. Está perguntando se realmente, se não é pênalti o empate. Não, o empate é da equipe do Real. O empate é do Real pela melhor campanha, certo? Exatamente. É isso daí. E o Crespon sabe disso, está vindo para cima, sabe que não pode nem empatar, precisa ganhar hoje aqui no defileiro. E tenta. A bola, por enquanto, vai vindo com o Real. Vem tocando muito bem aqui no meio de campo. Já fez a fita. Passou da primeira, bota a velocidade, meteu uma acha. Primeira, segunda, terceira. Já vai chegando na grande área. Mas não acompanhou. Jogou sozinha, jogou sozinha. Podia até pagar um sapo, hein, prefeito? É, poderia ter arriscado ali, né, um chute, mas acabou que a jogadora não entendeu, né, o raciocínio da companheira dela. E, assim, é aquela história, né, um time querendo empatar e virar o jogo e a outra, se tiver uma chance, é lampio para cá e definitivamente mata o jogo. É laicar o jogo, o jogo está muito bom, Nivaldo, aqui no defileiro. É isso daí, para você que está ligado no Gamatas, por futebol, o jogo é eletrizante, é laicar, vale vaga na grande final. Como merece, como merece uma semifinal do campeonato, o Candango está emocionante. E, por enquanto, vem o Crespon, vem pelo meio, vem tocando, já tocou pela direita, está sozinha. Levantou a cabeça, vai meter dentro dela, eu prefiro jogar individual. Tentou correr, não conseguiu, puxou, paralisou. Paralisou, não é assim que vai, prefeito. Por que não cruzou, né? É, teve toda a chance, né, toda a liberdade de ele ter cruzado, acabou optando pela jogada individual, que não era mais recomendável. E acabou atrapalhando ali o ataque da equipe do Crespon, que seria um ataque bom, Nivaldo. Ou seja, essas oportunidades ali não podem desperdiçar. Até mesmo porque a equipe precisa chegar ao empate e, consequentemente, chegar à vitória, que é o único resultado que interessa para a equipe do Crespon. É isso daí, por enquanto, parada técnica aqui no Defele, metade do segundo tempo. Está na hora de mexer, prefeito, Crespon? Ah, sem dúvida, porque a responsabilidade maior da equipe do Crespon, o jogo dificílimo aqui no Defele, colocar sangue novo sempre é bom, porque dá um ânimo, né, jogadoras que estão ali sentadas no banco de reserva, acaba tendo uma visão melhor ali do jogo, e de repente essa que está no banco ali entre e possa mudar o panorama da partida. Eu acredito que há tempo ainda da equipe do Crespon buscar o resultado, no futebol nada é impossível, mas o que se vê até o momento é o Real jogando com tranquilidade, principalmente com inteligência, articulando bem as jogadas e merecidamente está ganhando pelo placar de 2x1. Jogo dificílimo, mas nada é impossível, Nivaldo. Sem dúvida, até o final pode ser que haja uma surpresa aqui no Defele e tenhamos aí até o final grandes emoções entre a equipe do Crespon e do Real. É, isso daí está difícil, mas não é impossível, agora precisa mexer, precisa ganhar mais volume de jogo aqui no ataque, entrar dentro da área do Real. É, exatamente, é como eu falei agora há pouco, tem que mexer porque você busca o resultado, não tem outra oportunidade, né, não tem outro resultado que não seja a vitória e a partir do momento que você tem uma chance, como aconteceu agora há pouco, você não pode tentar a jogada individual, tem que cruzar, tem que jogar a bola na pequena área para ver o que realmente acontece. Algumas jogadas acabam sendo um pouco mal decididas, né, pelas jogadoras da equipe do Crespon. É isso daí, e vocês aí ligados aqui na TV Gamatas por Futebol, Maneca Muniz de Salvador, pai da zagueira do Crespon, Daniela, número 33, Baiana. Um abraço para o senhor que está aí acompanhando, e todos vocês um grande abraço conectado aí na Gamatas por Futebol. Jogo paralisado, parada técnica, por enquanto o Real vai ganhando de 2 a 1, vai ganhando de 2 a 1 e está na grande final do Candangão. Merecido, prefeito? É, assim, o Real, não tenho dúvidas que é uma grande equipe, assim como também a equipe do Crespon, mas se trata de uma equipe atual campeã, né, em 2019 busca o bicampeonato, na última sexta-feira fez um, conseguiu um feito inédito, né, jogar a 1 no próximo ano de 2021, isso significa que é uma equipe que está crescendo cada vez mais no futebol feminino de Brasília. Ou seja, é um grande desafio para a equipe do Crespon, mas também tem tradição. Crespon e Real aí estão aí duelando de uma forma bem bacana. Vai ter mexida, vai ter mexida no time do Real, vai sair a número 7, Amanda, entrar a número 15 e Sassá. Ah, pois é, o Real merecido e o Crespon, prefeito, dá para recuperar? Tem futebol, tem atleta para isso? Ah, eu acredito que sim, entendeu? O futebol, o futebol, ele tem que, você tem que acreditar o teu final, porque é o único esporte que naturalmente não existe lógico no futebol. Quantos jogos já pudemos presenciar que resultados improváveis aconteceram? Pois é, e aí tem futebol e tem time para isso, né, tem atletas que jogam muito bem, vai ser um jogão, vai ser um jogão agora aqui no Defele, como vem sendo, né, prefeito? Exatamente, tem sido um jogo até o momento muito bem disputado, bem jogado, as duas equipes jogando com muita técnica e jogadas bem trabalhadas. E lá vem vir o Real, vem pela direita com velocidade, vem tentando, recebeu sozinha dentro da área, se fazer fácil! gol do Real, o Real fez três, 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 e o Crespo está com um, agora fica difícil para o Crespo, fica difícil, mas não é impossível, prefeito. É, um gol assim que não poderia acontecer, principalmente pela necessidade do resultado da equipe do Crespo. Foi uma falta de atenção, a Ronaldinho acabou entrando ali sozinha, né, a falta de atenção das zagueiras da equipe do Crespo, e agora se estava complicado, ficou muito mais complicado ainda. Mas não pode deixar de acreditar. Não pode deixar de acreditar, não pode deixar petecar e tem que ir para cima, tem que animar, tem que ter vontade, garraça, porque pode, pode chegar lá, agora tem que fazer três para poder chegar na final. Exatamente, tem que virar o placar para poder chegar na final, e não é nada fácil. Não é nada fácil, tem que fazer quatro, de três a um aqui no defileiro. Pois é, prefeito, o Crespo não desiste, o Crespo não desiste, já está ali marcando, marcando em cima, lateral para o time do Real. Pois é, prefeito, agora se o Real já estava tranquilo, cadenciando o jogo, fica mais fácil. É, sem dúvida, é uma equipe experiente, está cada vez mais ganhando bagagem, né, aqui no futebol de Brasília e também no futebol nacional. É, não é à toa, né, que é a atual campeã aqui em Brasília e busca o bicampeonato, é todos os méritos da equipe do Real. Isso não significa que o Crespo não tenha jogado uma boa partida, mas só que o adversário realmente é um adversário muito bem preparado e vai se consolidando aqui a vitória, vai ser uma grande decisão entre a equipe do Real e do Minas. Vai ser uma grande decisão, mas ainda não acabou, o Real vem pela esquerda, agora recua a bola, cadencia o jogo, sabe que já está mais fácil, só depende dele, o Crespo tem que ir para cima, o Crespo precisa virar o jogo, restam poucos minutos para essa virada, precisa fazer três, precisa fazer três e não levar mais nenhum. E por enquanto o Real vem ali, por dentro da área, perigoso, levantou a bandeira, já não está valendo mais nada, já não vale mais nada, não deveria paralisar o impedimento do Real. Tentou uma jogada de profundidade ali, mas pegou, entrou, desatenta. E tentou um bate-rebate no meio do campo, vem sobrando mais uma vez para o time do Real, só dá Real, só dá Real na segunda bola, prefeito, só dá Real. E agora volta, começa tudo, vai goleirona, domina com tranquilidade, jogou pela direita. Vamos lá, vai dominando, toca para o meio, vem vindo o time do Real, o cara do ensino no jogo, sabe que só precisa dele o time do Real, só precisa delas. Vindo pela esquerda, para a bola, tranquiliza, tentou o time do Crespo interceptar, mais uma vez a bola sobra, sobra para o time do Real, está desacordado, prefeito, está desacordado o time do Crespo. Ah, sem dúvida, foi um baque muito grande levar o terceiro gol, agora é muito mais cansativo você buscar um placar de 3x1, ou seja, você tem que fazer 3 gols para poder se classificar, e isso psicologicamente abalou a equipe aqui diante da equipe do Real. O Crespo tem que ter tranquilidade, voltar novamente ao jogo, porque não tem nada perdido, o futebol é 90 minutos, muitas coisas acontecem no futebol em pouco intervalo de tempo, onde você tem que se concentrar, o que falta nesse momento é concentração para a equipe do Crespo. Vem ver o Real, vem tocando a bola, voltando na goleira, tocando ali atrás com calma, tranquilidade, e o Crespo parece que está tranquilo, não vai lá, não pressiona, não marca em cima, não tenta buscar esse segundo gol, e o Real não tem nada a ver, joga essa bola no ataque, sozinha, sozinha, se dominar e virar, vai ter chance para o gol, entra dentro da área, faz o toque para trás, tirou o Crespo. Tocou errado, mas já saiu o Crespo, vem levando, vem com a bola, vem com tudo, vira para a direita. Ele vem pela direita aqui, vem tentando, fez a fita ali, protegeu, protegeu, virou, vem caçando alguém para poder sair jogando, está difícil o time do Crespo, achou a bola, achou, vai tocar de primeira para o meio da área, intercepta sozinha a jogadora do Real. E lá vem vindo, e lá vem vindo o Real mais uma vez, agora pela direita, já tocou, virou, foi para o meio, tabelou, vem passando sozinha pela direita, olha só, a avenida está aberta. Chegou o Crespo, protegeu, fez a fita. E vem ali pelo meio o Crespo, vem calmo, sem pressa, tranquilo. E esperando, parece que o time tenha para passar, está esperando o tempo passar, o Crespo é isso ou não é? É, exatamente, né, assim, o Crespo, na verdade, tem que lutar para o final. Almas, só um instante, bateu o Real, defesa, que defesa do Crespo. Chegou, virou, cara a cara, pungou, bateu no canto, a goleira foi lá, caiu para buscar a bola e fazer a defesa. Por enquanto, escanteio para o Real, e mexe, e mexeu o Crespo, prefeito. É, tem que continuar lutando, tem que continuar até o final aí, a situação é extremamente delicada, você tem que virar um jogo que é todo a favor da equipe do Real, o Real manda no jogo, mas isso não significa que está tudo perdido, né, tem que buscar o resultado até o final. O futebol é emocionante por isso, porque sempre há surpresas, mas o que se percebe nesse momento é um certo desânimo da equipe do Crespo. Sentir o baque do terceiro gol, não pode acontecer isso. É, e vai ter bola na área do Crespo, vai ter bola na área, já está preparado, partiu, cruzou para a área, cabeceou, vai sobrar sozinha, vai ter a chance do quarto, tirou em cima, em cima da linha do gol, foi quase o quarto gol do Real, e vem vindo pela esquerda, está sozinha, vem tentando jogada de efeito, não está caindo na defesa, está para cima, tentou, ganhou, escanteio. Usou a malandrade, chutou em cima da defesa do Crespo e ganhou o escanteio. Então, você vê por aí, Nival, da experiência das jogadoras da equipe do Real, acabou dominando perfeitamente ali a bola, esperou o momento certo para poder jogar a bola nas pernas da jogadora do Crespo e ganhou o escanteio. Isso demonstra a maturidade das jogadoras da equipe do Real, que estão, logicamente, muito tranquila na partida com esse resultado até o momento. É, e por enquanto é escanteio, já está autorizado, já a bola na área do Crespo, vem tentando. Gamatos por futebol, você conectado aqui, não perde nenhum lance dessa semifinal. Real 3, Crespo 1, o Crespo precisa fazer agora 4, 4 a 3, tem que virar o jogo para ir para a final, está difícil, mas não está impossível. E lá vem o time do Crespo, tenta, joga a bola, domina no peito com categoria, vem trazendo aqui a bola comprida demais. Ela mesmo se revolta, sabe que tocou errado. A chance era boa de sair o segundo gol. lateral para o time do Real. E lá vem, lá vem o Crespo, vem tentando entrar dentro da área, é perigoso, rasgou do jeito que dava o Crespo. E mais uma vez, vem dando o Crespo, vai tentando entrar dentro da área, é difícil, está congestionado, a defesa toda bem montada do Real. Vem chegando, a linha de fundo, saiu, tiro de meta para o Crespo. É, prefeito, o tempo vai passando, vai ficando difícil, vai ficando difícil para o Crespo. É, até assim, está se aproximando do final do jogo, né, a equipe do Real muito tranquila na partida, em contrapartida a equipe do Crespo mostrando, até naturalmente, um nervosismo muito grande, porque sabe perfeitamente que poderia estar rendendo muito mais nesse jogo diante da equipe do Real. E as únicas chances são essas daí. Esse momento agora, uma bola parada, que pode novamente alçar a bola ali na pequena área, como saiu o primeiro gol, quem sabe não saia agora o segundo gol da equipe do Crespo. Pode sair o segundo gol do Crespo, a bola parada, parecido com a jogada do primeiro. Será se vai ser agora, será se não vai ser agora? Você na torcida do Crespo, conta com esse gol, precisa fazer esse gol para poder tentar sonhar mais uma vez com a grande final. Não está fácil, tem que fazer três, já está autorizado, vai ter bola na área, cruzamento, levantou, tirou, tirou do jeito que dava o Real, tentou, tentou, agora já vai ligando o contra-ataque com velocidade, se conseguir vai chegar sozinha dentro da área, jogada é perigosa, vai tentando entrar, bateu, cruzou. Fez o mais difícil, e por enquanto vai dando o Real, cruzamento, bateu. Você ligado aqui na TV, gamados por futebol, não perde nenhum lance dessa grande final. Tentou o Real ali, pegou, jogou muito, jogou muito para fora, teve a chance, prefeito. É, o jogo se desenha exatamente isso, enquanto a equipe do Crespo, de forma desesperada, tenta diminuir o placar aqui diante da equipe do Real, o Real aproveita os espaços deixados pela equipe do Crespo e no contra-ataque tenta matar o jogo. Se o jogo já está muito complicado pela equipe do Crespo, sem dúvida, se a equipe do Real amplia mais, mais um gol aí, definitivamente decreta o final do jogo aí, e a equipe do Crespo não tem alternativa, tem que buscar o resultado até o final, tentar diminuir para ver se consegue o resultado positivo aqui diante do Real. Se o Real fizer mais um gol, meu amigo, pode estar selado a classificação, mas o Crespon é valente, o Crespon é guerreiro, tenta de qualquer jeito, mas já está paralisado, inclusive vai ter alteração no time do Real. Parece que vai entrar a pitch. E vai sair a Eliane. E vai entrar ali a... Ronaldinho vai entrando. Jogo paralisado, tendo substituições aqui no defelê. Não está fácil para o Crespon, está 3x1 para o Real. Por enquanto está dando o Real na grande final de sábado contra o Minas. Vai ser um jogão, prefeito. Ah, sem dúvida, vai ser um jogo muito interessante. Duas equipes aí que mostram grande futebol, né, na atualidade aqui no futebol feminino aqui de Brasília. Teremos a certeza de uma disputa muito acirrada entre essas duas equipes. Se confirmar o placar realmente da vitória da equipe do Real diante do Crespon. Se confirmar, está difícil para o Crespon, mas não está impossível. Precisa dele, precisa correr, precisa jogar bola. Mas não é o que está demonstrando, prefeito. O time do Crespon está aqui. Parece que já não está mais acreditando tanto na vitória. Ah, sentiu o baque, né, Nivaldo? É muito difícil você, durante todo o jogo, estar atrás do resultado, tendo que enfrentar uma equipe bem organizada, taticamente, e furar principalmente o bloqueio do sistema defensivo dessa equipe. Isso vai desgastando mentalmente as jogadoras, que com o desenrolar da partida não conseguem o resultado e isso vai desanimando. Só que isso não pode acontecer com um atleta profissional, né? Você tem que manter o equilíbrio emocional e buscar o resultado até o final. É, mas não está fácil, mas ele está valente, está tentando. Vem para cima o Crespon, não é fácil. O jogo é importante, vale e vale na grande final. Já vem pela direita o Real, cruzou, tirou do jeito que dava o Crespon. Jogou para fora, é lateral, lateral para o Real. E vem vindo ali, já sem pressa. É, cadenciando o tempo, já sabe que já está praticamente classificado para a grande final Real. Mas o Crespon está do outro lado e diz que ainda não, ainda não, ainda tem tempo, ainda há chance. E tem que ir para cima. E a jogada de habilidade chegou, entrou dentro da área. Tirou, tirou do jeito que dava a goleirona do Crespon. E lá vem vindo ali a defesa do Crespon. Vem tentando, saindo, jogando, tocando de pé em pé. Mas o Real está ligado, está aceso, roubou, bateu de longe. Bateu de longe, a Ronaldinha tentou fazer o gol. A bola saiu, flaquinha, rasteirinha, pelo lado esquerdo da goleira do Crespon. O Crespon está com um, o Real está com três. Precisa fazer mais três para virar o jogo e aí ir para a grande final. Está difícil, prefeito, está difícil. Ah, sem dúvida, realmente, olhando pelo desempenho das duas equipes, até o momento do jogo, o Real confirma realmente o desempenho aqui dentro de campo. E a vitória, até o momento, é merecida. Porque construiu um resultado, jogando bem taticamente, aproveitou, sem dúvida, os espaços deixados pela equipe do Crespon e faz um resultado merecido. Mas, ainda tem jogo, Nivaldo. Ainda tem jogo e lá vem o Crespon pela direita, tentou entrar dentro da área e falta. Apitou, Adriano Luiz, falta na entrada da área, pelo lado direito. Vem bola para a área, né? O Crespon, vem bola para a área, para o Crespon. A chance é agora fazer o segundo, vai ter mexida. Vai ter mexida no Crespon, prefeito. A Daniela, número 9, que vai entrar. Vai entrar a Dani, número 9. Já entrou a número 6. A número 6, a Alessandra. A Alessandra, número 6, já está em campo, sangue novo. Astral novo no time do Crespon, vai para cima, entra com tudo. Bola na área. Agora mexeu, botou gente lá na frente, né? Vai tentar tudo ou nada o time do Crespon. É, a única alternativa que tem é colocar, povoar mais ali, o pessoal ali na frente, para poder diminuir esse placar. Essa é a única opção que realmente, e efetivamente, o técnico do Crespon tem. Não tem outra alternativa, Nivaldo. Tem que buscar gols, tem que fazer gols, porque senão não vai adiantar. Tem que buscar gol e o Jornal é perigoso. Pode ser agora. A jogada é boa. Bola parada na entrada. A menos de um palmo da grande área. Barreira está montada. Duas, duas na barreira. Será que vai ser direto, prefeito? Será que vai ser cruzamento? Você ligado aqui, vai acompanhar nesse momento. No gamados para o futebol. Já está autorizado, bola na área, rasteiro, bateu. Vai sobrar de calcanhar, tentou de efeito, não conseguiu, bate e rebate. Gol! É do Crespon! O Crespon faz o segundo. No bate e rebate, tentou de calcanhar, sobrou no pé esquerdo, batendo, entrou e gol, prefeito. Daniele! É, foi um gol muito bacana da equipe do Crespon. Finalzinho aí do jogo, mas quem sabe não consiga empatar, pelo menos nessa partida. Ainda há jogo ainda, ainda há esperança para a equipe do Crespon. Grande gol. E assim, vamos ver o que acontece nesses últimos minutos aí para poder finalizar essa partida. O momento é bom. E lá vem o Crespon, vem para cima. Por enquanto, vem o Real aqui pela esquerda. Vem tentando abafar esse momento do Crespon. Mas não está fácil, não está fácil, meu amigo. Elas precisam fazer mais dois. E tentou, fez um drible bonito com efeito. Vai entrar dentro da área sozinha. Se bater é perigoso! Para fora! Sozinha! Só ela e a goleira bateu para fora! Foi quase que teve a chance de fazer o quarto. O Crespon tem que ficar esperto. Não pode levar gol. Tem que ir para cima. Precisa fazer. Precisa fazer, prefeito. É, tem que fazer, né? Porque não tem outro caminho a não ser colocar a bola no fundo da rede da equipe do Real. Esse último gol aí mostra claramente que se a equipe do Crespon tivesse jogado mais no sistema defensivo da equipe do Real, as oportunidades seriam muito mais do que se apresentou no jogo. Faltou mais tentar as jogadas. E por enquanto lá vem o Crespon no ataque. Está ligado, está aceso. Tirou do jeito que dava o Real. Tirou dali e já conseguiu ligar o contra-ataque lá pela direita. Lá vem a Ronaldinha com velocidade. Vem caçando alguém para poder cruzar. Jogou na área. Se chegar é perigoso! Para fora! E já está batido. Já está batido o tiro de meta. Lá vem o Crespon. Vem com tudo. Sabe que vale vaga. Tem que botar velocidade. Tem que botar pressão. Vem pela esquerda. Tocou, chutou. Levantou altos para quem? Para ninguém. Para ninguém o time do Crespon. Tem que ter mais calma, prefeito. É, tem que ter mais calma. Chutar simplesmente por chutar. Sem ter aquela jogadora no espaço. O qual foi direcionada a bola. Não adianta. Tem que sair tocando a bola. Porque agora não pode entrar em desespero também. Não pode entrar em desespero. Tem que jogar sério. Consciência. Precisa virar o jogo. E aí tem que fazer dois gols. Tem que fazer dois para virar o jogo. E lá vem. Lá vem o Real. Vem dominando pelo meio de campo. Tentando jogar de profundidade. Não conseguiu. Recuperou o Crespon. Está bonito o jogo. Está eletrizante. Você ligado aqui no Gamatas para o futebol. Não está perdendo nenhum lance. Olha só. Vem para a esquerda. São duas contra uma. Se conseguir pegar ali é perigoso. Tem todo jeito que dava. Jogou para fora. Pressão total. Pressão total do Crespon. Vem para cima. Finalzinho do jogo. Sabe que precisa ganhar para se classificar. E o Real se defende. Se defende. Só depende dele para a grande final enfrentar o Minas. E lá vem vindo. Mais uma vez. Bola caída. Está caído o time do Crespon. Está caído mais uma vez. Bola parada. A jogadora já levantou. Já vai procurando a bola. Ela quer bater. Ela quer bater. Sabe. Quem sabe não vai sair o golzinho. Os dois gols foram de bola parada. Exatamente. É mais uma oportunidade para a equipe do Crespon. As oportunidades melhores são sempre de bola parada. Tem mais uma oportunidade. Quem sabe empatar o jogo aqui no campo do Defeleiro. É isso daí, prefeito. Vamos lá. Mais duas na barreira. Igual no lance anterior. Todo mundo dentro da área. Vai se preparando ali. Vai autorizado. Apitou. Vai ter bola na área. Vai ter bola na área. Partiu. Cruzou. Levantou. Tirou do jeito que dava o time do Real. Tirou ali. Botou para longe. Lá vem vindo com velocidade. Se deixar passar vai ser perigoso. Já voltou. Já recuou. Já tenta o cruzamento. O cruzamento. Agora é perigoso. É dois contra um. Mas dois contra uma. Bateu de longe. Para fora. Com capricho. Com tranquilidade. A bola vai rolando devagarzinho para o lado de fora. Meu amigo. Que jogo é esse? Prefeito. Eletrizante. E quem está ganhando é você. Ligado. Conectado aqui no Gamados por Futebol. E lá vem o Crespon. Vem para cima de novo. Tirou do jeito que dava o Real. Lateral para o time do Crespon. Apinta o jogo pela última vez. Adriano Luiz. Encerra o jogo. A grande semifinal. Ganha. Ganha o Real por 3 a 2. 3 Real. 2 Crespon. Não deu o prefeito para o Crespon. É. Não deu. A equipe do Real venceu o jogo aqui no campo do Defele. De forma merecida. Porque jogou uma grande partida diante da equipe do Crespon. Lembrando que o Real Brasília é o atual campeão candango feminino 2019. E busca seu bicampeonato. Vai ser um jogaço, né? Contra a equipe do Minas. Diante da decisão de 2020. Mas se trata de duas equipes muito bem preparadas. Eu tenho certeza absoluta que o jogo vai ser muito equilibrado. Essa decisão. E em relação ao Crespon, o Crespon não pode baixar a cabeça porque jogou de igual para igual. Jogou muito. É lógico que deveria ter oferecido muito mais. O finalzinho da partida acabou intensificando muito mais as jogadas. E por pouco até não consegue o empate. Mas deu o Real. O Real venceu a partida e está garantida mais uma vez na grande final do Futebol Feminino 2020. E busca o seu bicampeonato. Pois é, prefeito. Tem que parabenizar esses atletas. Tanto do Crespon como do Real. Porque esse até agora, na minha opinião, é o melhor jogo que eu vi no campeonato. Ah, sem dúvida. Foi um jogaço. O pessoal que nos acompanhou pelo YouTube, no Gamados por Futebol, tiveram a oportunidade de acompanhar jogadas bem trabalhadas. O time muito bem posicionado. A equipe do Real. Não é à toa que o time venceu no último jogo. Lá no Piauí. A equipe do Tiradentes do Piauí. E mostrou um grande futebol. Não pode tirar os méritos da equipe do Real. Mas tem aí a oportunidade, o Crespon, diante da equipe do Ceilândia, conseguir o terceiro lugar e, consequentemente, conseguir a vaga para a 2 em 2021. É isso mesmo. Parabéns, Crespon. Parabéns para essas atletas. Não ganharam hoje, mas foi por pouco. Foi no quase. Tentou. Mostrou um grande jogo que eu nem vi, prefeito, levantando aqui a placa de Acréscima. É, o jogo foi muito bom, teve muita intensidade. Jogo bom é aquele, que passa rápido. E esse passou voando. Sem dúvida. E o futebol de Brasília merece. O futebol feminino merece. Cada vez mais são campeonatos equilibrados e bem disputados. Significa que o nível técnico aqui do futebol feminino, com o passar do tempo, cada vez melhora. Agora nós temos duas equipes participando da A1, que são as equipes do Minas e também do Real Brasília. E o Crespon é forte também para o próximo ano, se passar pela equipe do Ceilândia, disputando a terceira colocação. É isso aí, agradecendo a todos vocês conectados aqui no Gamados por Futebol. Bel Andrade, bora Alessandra, Gabiru, Maria José, Santos Moreira. O time está muito atrás. Camilo Oliveira, vamos Crespon. Maria José dos Santos, vamos para cima Crespon. Moneca Muniz, de Salvador. Isso aqui eu já falei, viu? Pai da Zagueira. Número 33, a Baiana. Etaíse Cristina, melhor goleira de São Luís. É isso aí, parabéns, Etaíse. Alessandra, melhor goleira aqui de São Luís. Você conectado, obrigado pela participação aqui no Gamados por Futebol. Acabou o jogo, Crespon vai disputar o terceiro lugar, como o prefeito já disse. E se ganhar, vai estar na A2. Do outro lado, o Real vai fazer a grande final no Bezerrão, prefeito? Exatamente. No Bezerrão teremos a decisão do Futebol Feminino 2020. Será um grande jogo. A gente aproveita para reforçar o pessoal que são amantes do futebol feminino para poder acompanhar a disputa da terceira colocação e também da primeira colocação. Estão de parabéns, porque nós hoje, aqui no campo do DFLE, acompanhamos um grande jogo, duas equipes. É lógico que, na minha análise final, eu vejo que a equipe do Crespon teria que oferecer um pouco a mais daquilo que ela apresentou hoje. Mas temos que entender também que, do outro lado, existe uma equipe muito bem preparada, que vem crescendo no cenário nacional. Não é à toa que essa equipe está na A1 e agora, pelo segundo ano consecutivo, vai decidir o campeonato candango. E tem tudo para conseguir o bicampeonato. É isso daí. Vou ser ligado aqui na gamada de futebol. Não vamos ficando por aqui. Mais uma vez, parabéns para o Crespon. Jogaram muito futebol. Esses últimos minutos aqui foi um grande jogo. Passou rápido, passou voando, eletrizante. Parabéns, meninas. E para o Real, também parabéns. Está na grande final, um grande time, um grande elenco. E vai ser jogão, sábado, lá no Bezerrão. Grande final do Candangão. Real versus Minas. E o terceiro lugar entre Ceilândia e Crespon. Então, quero aproveitar também, mandar um alô para toda a galera que nos acompanha pelo Gamadas por Futebol. Reforçando aqui que estaremos novamente, sem dúvida, acompanhando os jogos finais. E agradecer e sempre convocar a galera. Reforçando também que toda segunda-feira, lá na rádio 98.1 FM, temos o Gamadas por Futebol. A galera mandar aquele alô aí. E fica sempre aberto aí. Valeu, galera. Um abraço. Fique com Deus. E novamente, iremos nos encontrar futuramente na programação da cobertura do futebol feminino. É isso daí. Uma boa tarde a todos vocês. Até a próxima. E fui. Vocês conectaram na TV Gamadas por Futebol. Não percam os nossos próximos jogos, nossos próximos lances. E até a próxima.